Hello! Tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje, gente, eu trouxe uma linha maravilhosa que eu testei há alguns dias aí no meu cabelo e amei e resolvi trazer aqui no canal pra vocês porque produto bom, dica maravilhosa, tem que ser compartilhada, não é verdade? Então se você gosta de vídeo de resenha de produto, não se esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo e se você está me assistindo pela primeira vez, quer assistir os próximos vídeos aí, babadeiro que estão por vir então faz o seguinte, vem aqui embaixo, clica no inscrever-se vermelho e do lado dele tem um sininho, ele ativado, você sempre vai receber notificações de vídeos novos e essa linha que eu vou apresentar pra vocês hoje, ela tem o shampoo, o condicionador e a máscara ó, então a máscara é essa daqui, o shampoo e o condicionador essa linha é composta de óleo de coco e também colágeno ela vai fazer reparação intensa nos seus cabelos, contém o pH de 6,0 a 6,5 ação antistática e reposição da massa cuticular o nome dessa linha é Resgate Capilar Emergência eu não sei se vou pronunciar o nome certo da marca desses produtos mas eu acho que é Doura Har, profissional ó, Doura Har, profissional então eu vou falar um pouquinho desses produtos aqui pra vocês então a primeira coisa que eu usei foi o shampoo, é claro né pra limpar os meus fios e abrir as cutículas pra receber a máscara então eu vou ler aqui pra vocês o shampoo ó, o shampoo Resgate Capilar realiza uma limpeza profunda dos cabelos agindo de maneira suave e eficiente tornando os fios livres de impurezas e radicais livres que se acumulam o óleo de coco juntamente com o colágeno hidrolisado atua na eliminação da oleosidade ruim e contribui na cicatrização e oxigenação do couro cabeludo modo de usar aplique o shampoo Resgate Capilar sobre os cabelos molhados massageie logo após enxague se necessário repita a operação eu usei apenas uma vez esse shampoo porque foi o suficiente pra limpar os meus cabelos e logo após eu usei essa máscara aqui ó, ela é super consistente ó, não cai do pote tá? que tem um cheirinho maravilhoso esqueci de falar pra vocês essa linha é indicada pra todos os tipos de cabelo eu vou ler agora um pouquinho aqui pra vocês fórmula desenvolvida para atuação rápida e eficaz contra o ressecamento capilar ó, muito bom aí pra quem tem cabelo crespo e cacheado conferindo hidratação emergencial instantânea aos cabelos fragilizados pelo sol processos químicos e físico o condicionador atua em todo o cabelo da raiz às pontas a combinação perfeita de ingredientes naturais como óleo de coco e colágeno agem de maneira a desenvolver vida aos cabelos mantendo o balanço natural e o brilho incomparável então após lavar os cabelos com shampoo aplique o produto de forma a envolver todos os fios de cabelo massageie por dois minutos e depois retire com água abundante então eu apliquei no meu cabelo mecha por mecha enluvei bastante, dei bastante atenção em todas as mechas do cabelo pro cabelo absorver bastante a máscara depois que eu apliquei a máscara no meu cabelo eu vi que o meu cabelo ficou mais emoliente, mais soltinho, mais definido ele sugou bastante os nutrientes, foi muito bom enxaguei e vi com o condicionador vou ler pra vocês agora como usar após lavar os cabelos com a máscara, tá bom? aplique o produto de forma a envolver todos os fios de cabelo massageie por dois minutos e depois retire com água abundante gente, sério, eu parei pra dar uma palavrinha com vocês olha isso, gente olha esse cabelo se eu quisesse deixar ele secar naturalmente, gente parece que eu finalizei olha a definição, que incrível gente, eu amei mais o condicionador, gente parece que o condicionador deu aquele desmaio no meu cabelo, sabe? gente, eu não consegui entender até agora olha isso, meu cabelo nunca ficou desse jeito olha que incrível em 10 minutos, gente tô boba, tô bege, tô rosa gente, vocês tão vendo que eu não tô mentindo olha isso olha esse cabelo Brasil gente, a minha irmã tinha dito que essa linha é maravilhosa, gente eu não continuei tanto eu não usei o condicionador, como disse aqui no rótulo eu apliquei todo o meu cabelo do comprimento até as pontas não massageiei, não deixei ir no couro cabeludo porque dá coceira, gente entope o bulbo capilar então o condicionador não pode ir no couro cabeludo um único produto que pode ir no couro cabeludo é o shampoo e o shampoo anti-resíduo então máscara e condicionador never tá bom? então deixei agir por 3 minutos e depois tirei, gente e esse daqui é o resultado do meu cabelito tá super volumoso muito brilhoso do jeitinho que eu gosto espero que vocês tenham gostado do resultado eu amei essa linha, gente como eu disse pra vocês quando eu gosto de um produto eu trago pra vocês, tá? espero que vocês gostem também do resultado do meu cabelo se caso você testar essa linha ou já testou essa linha aí na sua casa deixa aqui no comentário vamos compartilhar vamos conversar aqui embaixo, tá bom? eu gosto muito de papiar aqui com vocês eu gosto quando vocês engajam aqui no canal que isso mostra que vocês estão gostando do conteúdo então, meus amores é essa dica de hoje espero que vocês tenham gostado se você gostou não se esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo que é muito importante que eu trago mais vídeo de resenha pra vocês então eu fico feliz vocês ficam felizes fico sabendo aí de produtos baratinhos maravilhosos, tá bom? e se você ainda não se inscreveu no canal se inscreve aqui embaixo ativa o sininho de notificação pra você ficar por dentro de tudo aqui no canal em primeira mão então, meus amores eu vou ficando por aqui um beijo e até o próximo vídeo bye